Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Que bom poder estar com você todos os dias aqui na Boas Novas, conversando sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, pela sua interação, pela interação que você promove através das nossas redes sociais. É muito bom receber os seus comentários, críticas, sugestões de temas, mas a melhor coisa é quando você afirma que você tem sido abençoado com aquilo que a gente fala aqui no programa, com as discussões, com as reflexões, com aquilo que você recebe, afinal de contas, aí na sua casa, no lugar em que você estiver. Essa é a nossa missão, sabia? Abençoar você. E é muito bom a gente saber que está cumprindo uma missão, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, mantendo sua boa mão sobre a tua vida, te enchendo de graça e de misericórdia todos os dias. Eu repito muito essa questão, mas é mesmo uma oração, uma oração que a gente faz ao Senhor. E é um desejo, um desejo do meu coração para cada um de vocês que nos acompanha aqui no Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E a você, querido semeador de boas novas, vai especialmente a nossa gratidão. A nossa gratidão pela sua perseverança, pela sua obediência de semear no reino de Deus, cumprindo a ordem que ele mesmo nos deu de levar o seu amor, de apresentar o seu amor a todas as pessoas. E permitir que essas pessoas possam conhecer o nosso Senhor e Salvador, não é mesmo? Muitíssimo obrigada que o Senhor consiga reconhecer o teu movimento, consiga enxergar o teu coração e te recompensar também com bênçãos extraordinárias de toda sorte, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, atendendo os desejos do teu coração. Só não esquece que quando ele não atender do jeito que você pediu, é porque ele está fazendo o melhor para você. Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós, tá bom? Beijo para todos vocês e obrigada mais uma vez pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é, na minha opinião, um tema extraordinário. Já falamos várias vezes sobre esse tema, mas voltar a ele é sempre gratificante, é sempre importante. Gente, olha só, presta atenção a essa notícia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 160 pessoas no mundo inteiro, uma é autista. Aí eu perguntei para as minhas convidadas assim, vocês validam esse número? É isso mesmo? E elas me disseram, não, não é isso não. A cada 68 pessoas no mundo, uma é autista. Vocês já pensaram no impacto disso, na importância dessa informação? O autismo é um transtorno que ele aparece geralmente na infância. Ainda assim, ele não tem recebido, apesar dessa importância e dessa incidência, ele não tem recebido a importância devida. Ele não tem sido olhado com todo o cuidado e atenção que ele precisa ter. É por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer voltar a falar sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. Um estudo divulgado pelo Center of Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revelou que uma criança a cada 100 nasce com um transtorno do espectro autista. Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo. Há alguns anos, a estimativa era de um caso para cada 500 crianças. Com isso, estima-se que aqui no Brasil existem 2 milhões de autistas. E o que torna a questão mais grave é o preconceito e a falta de tratamento adequados. As pesquisas ainda revelam que os meninos são mais afetados pelo transtorno do que as meninas. Segundo a Associação Brasileira de Autismo, em sua cartilha sobre o tema, o transtorno do espectro autista se caracteriza por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos 3 anos de idade, que se define sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. Pois é, né gente? Hoje a gente quer aqui conversar sobre o autismo, entender mais sobre o autismo é sempre importante. E sempre a gente tem percebido que conversar sobre esse tema ajuda especialmente mães, parentes, pessoas próximas das crianças ou dos adultos que são autistas, ajuda essas pessoas a entenderem mais o outro. E quando a gente entende mais o outro, a gente pode ajudar mais, a gente pode se colocar no lugar deles, né? A gente pode ter uma empatia que torna a vida do outro, sem dúvida alguma, melhor. Vamos falar sobre autismo. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Sandra Serqueira, psicóloga, diretora da ONG Metamorfose, que trabalha com autistas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Sandra. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui falando sobre um assunto que é relevante e que ainda precisa de ser muito abordado para que as pessoas possam ter acesso às informações e assim melhorar esse prognóstico, né? Que tem sido tão difícil. É um prazer. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Você acha que o preconceito é ainda uma barreira muito grande mesmo nessa questão do autismo? É, o preconceito, ele existe em função da desinformação. Se as pessoas tiverem acesso à informação, acesso à intervenção, ao tratamento precoce, nós vamos derrubar essa barreira do preconceito. Então, cabe a nós, né? Bacana. Quebrar isso. Então, hoje aqui a gente está também caminhando nessa direção, né? De quebrar preconceitos, derrubar barreiras. Que bom. E obrigada por compartilhar com a gente aqui o teu conhecimento, a tua experiência. Tá bom? Também conosco hoje a Laila Vital, ela que é fonoaudióloga. Obrigadíssima por estar aqui com a gente também. É um prazer também estar aqui. Poder falar um pouquinho, né? Da experiência, bater esse papo com você sobre um assunto tão relevante. Ainda mais que está chegando, né? A data, a comemoração, né? Dessa conscientização. É muito importante estar falando sobre esse assunto. E é bacana, né? Essa questão de serem definidas datas para chamar a atenção da população, criar a consciência. Talvez pessoas não deem importância a isso, mas é fundamental, né? É sempre o momento da gente remeter ao assunto, remeter ao tema, falar sobre ele e mostrar, repensar. E aí, ganhar mais conhecimento e sensibilidade, né? Isso é muito bom. Obrigada pela sua presença conosco. E completa o nosso time de hoje, a Bárbara Parente. Bárbara é coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB aqui no Rio de Janeiro. Mas, mais importante até do que tudo isso, ela é mãe de um autista. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente. Sou eu agradecer o convite, fico imensamente feliz, né? Porque antes de ser colaboradora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu sou mãe de uma pessoa com autismo de 18 anos. O autismo adulto, que é bem menos falado do que o autismo de criança. Então, essa oportunidade é ímpar. É o meu agradecimento. E aí eu já fiquei com uma curiosidade, né? Você diz um autista com 18 anos, mas o autismo do seu filho, ele só foi percebido já na adolescência? Já ele maior ou...? O que aconteceu com o Lucas? O Lucas teve epilepsia de difícil controle. Então, nós conseguimos controlar a epilepsia dele com dois anos. E aí eu comecei a perceber que a epilepsia estava controlada, né? Ele não tinha mais, mas ele era diferente. E aí eu falava com o médico, é, ele é muito quieto, ele está diferente. Não, mãezinha, é que foi muita convulsão, muito neurônio que foi embora, vamos esperar mais um pouquinho. Aí, nisso, eu comecei a ler sobre autismo e cada vez mais eu tinha certeza que meu filho tinha o autismo, né? E sempre falando, ah, será que ele não é autista? Não, aí foi quando o Lucas fez 10 anos. Aí, antes de fechar no autismo, falou que ele tinha transtorno global do desenvolvimento, que é uma coisa gigantesca, que é difícil para você lidar, né? E aí, com 10 anos, fechou. É a Bárbara, é verdade, o Lucas tem autismo, né? A minha sorte, e a do Lucas também, é que desde um ano, ele sempre fez terapia. Nada voltado especificamente para o autismo, mas ele era estimulado de alguma forma, né? Porque o imperioso é o diagnóstico precoce para poder intervir com as terapias e proporcionar uma qualidade de vida melhor no indivíduo adulto, porque a pessoa com autismo cresce, né? As pessoas falam só assim, ah, criança com autismo. Só que a criança vira adolescente, vira um jovem, vira um idoso com autismo. E a gente precisa começar a pensar nessa população de autista que cresce. Bacana, bacana. Realmente, isso é fundamental. A gente realmente acaba sempre pensando na criança e parece que depois essa pessoa, ela fica... Some. Escondida nela, some. Ou encontra cura, não sei. É, exato. E falando em cura, o autismo, ele é considerado uma doença? Não. Olha, ele é um comprometimento, né? É um distúrbio que a criança apresenta. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso, essa situação, esse comprometimento vai acompanhar a criança ao longo da vida. Existem estratégias, terapias que vão melhorar a qualidade de vida dessa criança. Tanto que o CID dele é de transtorno. É porque se estabelece bem essas questões, né? O que é doença? Não é uma doença? E é isso, não é uma doença. É um transtorno. É uma condição. Algo que muda, né? Uma condição especial que essa criança, que esse adulto vai ter, que essa pessoa vai ter, mas ela não é doente, não. Sim, isso que eu falo. As pessoas precisam dizer que a pessoa com autismo não está doente. Inclusive, uma vez eu fui levar o meu filho a um dentista e aí a recepcionista falou assim, ele é doente? Eu falei assim, não, ele tem autismo. Não, mas ele é doente, então. Aí eu ainda brincando, falei assim, não, por quê? Você acha que ele vai ficar resfriado, está com alguma coisa? Ou que você vai pegar, né? Que pega, se encostar. Eu falei assim, não, porque autismo não é doença. Eu falei assim, não, não é doença. Então, tem esse estereótipo ainda. É importante a gente esclarecer essa questão, né, do transtorno ou doença, que na verdade quem tem autismo não se considera doente. Agora, quem precisa de uma assistência em que o plano arque com os custos, em que o neurologista forneça um laudo, né, no caso do autismo do F84.0, do autismo tipicamente conhecido. Agora, isso é importante que o nome dado é transtorno do espectro do autismo, né? E ele assegura, embora não seja classificado como doença, ele assegura todos os direitos de qualquer outro deficiente. Como deficiente físico, deficiente auditivo e outros deficientes. Então, assim, todos os direitos são assegurados a esse autista, a essa pessoa com autismo, cuja classificação é transtorno do espectro do autismo. Então, é claro que é importante que ele entenda isso, porque está lá no Código Internacional de Doenças, né? Mas o nome correto, técnico, é transtorno. É, inclusive, a obtenção desses direitos é uma conquista recente, né, proveniente da Lei 2764, uma lei federal, que é conhecida como Lei Berenice Piana, que é uma referência no movimento, né? Ela é uma mãe de um rapaz de 23 anos e é uma grande lutadora, né? Então, nessa lei que surgiu na varanda da casa dela, né, e aí depois ela foi a polígios, enfim, tentar galgar e teve êxito, essa lei equipara a pessoa com autismo às pessoas com deficiência. E aí, por conta dessa lei, que as pessoas com autismo têm direito a todo o arcabouço jurídico das pessoas com deficiência. Aham, perfeito. E é importante mesmo, né, porque a gente vê, é uma pessoa que ela vai precisar de olhares especiais, de atendimentos especiais e precisa ter os seus direitos assegurados a esse atendimento. É uma pessoa que ela tem diferenças. Aliás, quem que é igual? Pois é, não. Todos nós somos diferentes. E o grande jogo da vida é a gente poder entender a diferença um do outro, uns dos outros e lidar com essas diferenças para que a gente possa viver bem, que a gente possa efetivamente viver com qualidade. Normalmente, essa questão, o autismo, normalmente ele se evidencia ou ele começa a se mostrar na infância? Sim, na infância, por volta dos 12 meses, um a três anos, onde a criança surge com a possibilidade da fala, da comunicação. E essas três áreas, a linguagem, a socialização e também o comportamento, são áreas que vão determinar, que vão sugerir a presença do transtorno do espectro do autismo. Então, também nessa faixa etária, onde há aquisição da linguagem, em que a criança, ela se mostra não verbal, ela se mostra... Eu diria até que antes disso, quando a criança, quando é um bebezinho já, não tem aquela troca de olhares quando está mamando. Isso já evidencia alguns sinais, né? E isso também, assim, o autismo tem vários graus, vários níveis. E, recentemente, a gente tem descoberto pessoas adultas que se descobrem com o autismo, né? Porque aí são leves, mas tem características do autismo. E são funcionais. A pessoa com o autismo, se for estimulada precocemente, né? E com as terapias aplicadas de forma correta, elas tendem a ser mais funcionais, né? É uma questão até para se pensar na inserção no mercado de trabalho, né? Porque aí vai aliviar, por exemplo, serão benefícios que não precisarão ser pagos para as pessoas com autismo, porque essas poderão trabalhar, né? A gente acaba perdendo mão de obra, até. Vamos combinar porque muita gente pensa que... Por quê? Porque o autista, às vezes, é menos sociável, né? Ele interage menos, fala menos, tem uma questão de sociabilidade aí não muito explícita. Há uma tendência a se pensar que ele não é inteligente, o que não tem nada a ver, né? Porque ele não vai dar conta da função ali, daquele estabelecimento, né? Pelo contrário, o que a gente tem visto é que estimulando até, como a gente falou, do espectro, tem gente que vai saindo do espectro, não deixa de ter o transtorno, mas ele se torna leve. Mais funcional. Mais funcional, né? Então, a gente vê engenheiros, descobrem-se autistas adultos. Na Microsoft, no Vale do Silício, tem autista trabalhando. Vários autistas já inseridos em trabalho, em escola regular, sem necessidade de auxílio, nem de professor de apoio, nem de mediação. É importante que nós frisemos aqui, nesse espaço que está sendo aberto, que essa estimulação precoce, que esse diagnóstico precoce, ele é fundamental para o desenvolvimento, para o bom prognóstico desse transtorno. Uma criança que começa a ser estimulada através de uma terapia multidisciplinar, de um trabalho intensivo de estimulação da fala, de uma estimulação da parte de integração sensorial, as possibilidades dela vão ser infinitamente maiores. E isso está sendo feito. Os neurologistas já estão abraçando essa causa de uma maneira muito satisfatória, que é uma coisa que nos enche de alegria. E isso está melhorando a nossa esperança em relação ao autismo. Essas crianças estão tendo uma oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, de estarem nas escolas com todo o aproveitamento na vida. As famílias estão olhando para um horizonte melhor. E isso é uma coisa bacana, né? O triste é que essas questões ainda dependem muito da condição financeira dos pais. Porque é público, não tem nada. O que tem não dá função. Então, se a pessoa tiver dinheiro, tiver condições financeiras, tem a possibilidade de tornar o seu filho mais funcional. Se não tiver... As terapias, elas são onerosas, né? Então, uma criança, para ter uma qualidade de vida melhor, ela tem que fazer fono, ela tem que passar por uma psicóloga, tem que passar por uma especialista em TCC, tem que fazer terapia ocupacional, porque tem algumas crianças que não conseguem nem lidar com a demanda diária, a atividade diária, né? Sim, a atividade diária. Esse é o momento, assim, que a gente encontrou que, assim, Deus colocou no nosso coração, quando surgiu a Associação Metamorfose, de atender as crianças que chegassem para nós. Então, hoje a gente tem o privilégio de atender crianças que não pagam nada, crianças que pagam segundo a condição da sua família. Então, a gente faz uma análise social, a gente consegue, né, com todo sacrifício, com esforço dos pais, atender, assim, a maior quantidade de crianças, de pacientes, adolescentes e até adultos. Então, isso é uma obra, é um ministério que Deus nos concedeu, que a gente tem, assim, sentindo muita alegria de poder fazer. De poder fazer. Muito bom. Eu, gente, preciso ir para o meu primeiro intervalo, né? Eu estou aqui querendo ir para o intervalo, mas vocês estão com coisas tão legais que eu não consigo parar. Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Quero entender. Vamos falar um pouquinho desses diferentes níveis do autismo, né? Gente, eu fico assustada. Eu vou pelo número de vocês, né? A gente já falou três índices diferenciados, eu vou pelo número de vocês. A cada 68 pessoas no mundo inteiro, uma ser autista é violento demais, né? Para a minha cabeça. Como? O que que provoca o autismo, né? Por que que se tem um índice tão alto de pessoas com autismo na nossa... Aliás, no nosso planeta, né? No nosso planeta. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Hoje aqui conversando sobre o autismo, né? E eu quero começar com essa história. Um em cada 68 no planeta. Como assim, gente? Como assim? Por que um número tão forte, tão significativo, né? Tem muitas pessoas que estão aí, nem foram percebidas com autismo? Será que a gente tem tantos desassistidos? É por isso que a gente diz que o autismo não tem a atenção que merece de órgãos governamentais, da população, etc? Na verdade, tem várias correntes, né? Para justificar esse aumento, né? E aí tem a corrente que diz que agora se conhece mais sobre o autismo, então é possível diagnosticar de uma forma melhor, né? De forma mais precoce. Aí tem a corrente também que diz que é por conta de contaminação, de agrotóxico, porque infelizmente, a única certeza que nós temos é que a gente ainda não sabe o que causa o autismo. Não existe uma causa específica. Existem correntes, né? Aí tem corrente de vacina, corrente de agrotóxico, de genética, de genética, mas não tem nada fechado ainda. Ah, foi isso que causou o autismo. E esse número de diagnóstico, particularmente, penso que seja pelo maior conhecimento do autismo e mais facilidade no diagnóstico. Hoje em dia existem muitos artigos falando sobre autismo, então tem uma melhor possibilidade da pessoa estar intervindo e verificando se é isso, se está dentro da faixa, né? Existe, pode falar, existe, nós estamos aqui, assim, principalmente para repensar e trazer informação, então eu acho muito relevante tudo o que se pesquisa, né? A questão das pesquisas genéticas vem avançando, né? Embora os genes, especificamente, não estejam ainda identificados. Mas já é comum hoje se pesquisar em pessoas com autismo, se pedir um mapeamento genético. Mas entende-se que esse mapeamento genético vai indicar uma predisposição para um determinado indivíduo estar com uma desordem genética que possibilitará uma série de fatores externos interferirem junto a essa questão genética e então isso tudo, né? Essa junção de fatores externos mais o fator genético causarem o autismo. Como realmente nós estamos vivendo, né? Num mundo em que os alimentos que a gente consome, se nós olharmos os rótulos estão lá, produtos alimentícios, ou seja, não são alimentos. Eles estão cheios de curantes, acidulantes, agrotóxicos, muito veneno, o que se come normalmente alimentos transgênicos. Então, assim, a qualidade de vida, a qualidade do que se consome está cada vez pior. Então, as crianças vêm sofrendo por ataques. Quando, assim, eu trabalho com diagnóstico em autismo já há mais de 10, 12 anos. Então, o que a gente observa recorrente é que essas crianças passaram por infecções logo ao nascer, que eles tiveram, então, com a sua imunidade muito baixa e aí o sistema imunológico suscetível há mais a parte genética com a predisposição, isso unido, mais fórmulas, né? Muitos não amamentam, então não tem a parte imunológica fortalecida. Então, é uma série de elementos que se observa, que devem ser, assim, de alguma forma, observados e cuidados e isso faz parte de um conjunto de coisas. Agora, uma coisa, eu creio que todas as colegas vão concordar, que crianças que apresentam qualquer desordem no desenvolvimento, elas deveriam ser, assim, privadas de consumir esses elementos químicos. Então, comer alimentos saudáveis, como a gente costuma dizer, aquilo que há mil anos não existia, não vamos consumir, ao invés de consumir corantes, conservantes, ao invés do biscoito recheado, você consumir um alimento para todo mundo, né? Para todos os pais, mas principalmente para alguém que já apresenta um comportamento atípico, né? Então, isso é fundamental. Então, quais são, assim, os pontos a serem observados, né? O que que a gente deve ter atenção para buscar, de repente, prestar atenção se aquela criança, ela está demonstrando características de... Os sinais. Os sinais, né? Que possam ajudar a família mesmo a já buscar um especialista. A fazer o que a mamãe fez ali, né? Para dizer assim, olha, eu leio, eu sei, eu estou achando que o caminho é por aqui. E ajudar nesse diagnóstico. O olhar, a troca do olhar já é um indício gritante, né? O não compartilhar o olhar, o não rir quando é bebezinho, o não rir das brincadeirinhas, de esconder, ah, estou aqui, né? Se interessar mais por objetos do que pelas pessoas também. Isso é um indício que chama bastante atenção, além dos comportamentos de girar, objetos... Comportamentos repetitivos. Brincar com, por exemplo, pega um carrinho, não vai brincar de pista, vai ficar rodando a roda, por exemplo. Inventa outra coisa. Não brinca como as crianças típicas brincariam. É verdade. Existem vários sinais muito, assim, marcantes. Por exemplo, a ausência de fala. A gente coloca os dois anos como uma idade limítrofe para que essa criança já tenha adquirido um mínimo vocabulário onde ela possa se comunicar. Mais umas 20 palavras, né? Ela tem que já estar se comunicando. Outro sinal marcante é a questão da deficiência no contato ocular. Uma criança que quando chamada, ela não olha, não responde. Pelo nome. Ela é chamada pelo nome, ela, como se diz, parece surdo. Outro sinal são esses comportamentos, como a Bárbara falou, os comportamentos repetitivos, chamados estereotipias. Que são essa questão de pegar os velocipes, os carros, virar de cabeça para baixo, rodar as rodinhas, enfileirar. Balançar o corpo. Flape esse movimento de balanço dos braços, balanço de tronco, que pode ser variado. Cada criança com autismo tem uma estereotipia muito particular, por isso tem que ser analisado caso a caso. Mas enfileirar objetos, crianças enfileiram carrinhos, enfileiram bananas, como essa semana eu avaliei, enfileiram biscoitos, entendeu? Então assim, a criança que tem dificuldade de estar num beijo cheio. De simbolizar, né? Então ela não simboliza, ela pega o carrinho, o que ela faz? Ela roda, roda, não interage, não simboliza. Então isso aí é um dado muito gritante. Então tem várias coisinhas e no bebê, essa questão do bebê realmente não olhar, não interagir quando você brinca, não sorrir, essa apatia, né? Alguns bebês a gente ouve relatos assim de que choram por muito tempo, não há nada que satisfaça, não há nada que sacie. Então todos esses sinais precisam ser observados, principalmente essa expressão assim como se estivesse apático, fora do contexto. E uma, cumprimentando o que a Sandra falou, assim no meu caso, quando eu comecei a desconfiar do Lucas, né? Eu lembro que eu chamava Lucas, Lucas, ele não olhava. Aí eu pensei assim, caramba, eu preciso começar a chamar o meu filho pelo nome, que chamam de neném, meu amorzinho. Aí eu falei com os meus pais, eu falei assim, eu chamo o Lucas de tanta coisa, menos do nome dele, que quando eu falo o Lucas, ele não olha. Mas não era, já era uma característica do autismo. Verdade. Bárbara, diz uma coisa pra mim, como é que foi o teu processo de aceitação? Você só tem o Lucas ou tem mais filhos? Só, não, só tem o Lucas, né? Só o Lucas. Como foi o teu processo de aceitação disso? Porque, muitas vezes, né, até conversando com amigos, a gente vê que é difícil aceitar, né? Porque, normalmente, a gente tem uma expectativa de ter uma criança, que a criança seja perfeita. O que é perfeito é outra história, né? O que é ser perfeito é outra história. Mas a gente tem essa coisa, né? É perfeito, tem que falar com... Agora, dois meses tem que estar falando, três meses tem que estar andando, não sei o quê. Tem um tempo. Se não aconteceu, a gente já fica em pânico, né? Vai ter uma história toda. E aí, quando a gente pega e tem uma criança que ela é diferente, com tempos e movimentos outros, que não aqueles da nossa expectativa, e que a própria sociedade vai cobrar, isso tem um peso complicado, né? Tem até um documentário chamado Do Luto à Luta, né? Que relata isso. No meu caso, foi muito difícil. Porque a gente engravida e não fica assim, ah, que venha com síndrome de Down. Eu quero tanto ter um autista. Não, você engravida, ah, eu quero que meu filho seja isso, meu filho vai estudar lá, vai estudar cá. Aí, o seu filho nasce, né? Você com toda aquela projeção, com todos aqueles sonhos, e você percebe que o seu filho não, a princípio, tudo que você sonhou foi desconstruído e você não sabe lidar com o mundo novo. Imagina, 18 anos atrás, né? As informações, elas também não eram tão eficientes. A internet não era... a gente não tinha internet no celular. É. Então, eu lembro, assim, era internet discada, eu tinha que esperar dar meia-noite para pagar mais barato. Dava meia-noite, sexta-feira, aí eu entrava na internet. E, assim, o material falando sobre autismo era terrível, era daquela... aquele estereótipo, ah, ele vive no mundo dele, o que não é uma verdade, né? As pessoas com autismo vivem no nosso mundo, né? E a gente que precisa se preparar para atender, inclusive, é um conceito da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas eu fiquei, assim, praticamente uma semana muito mal, sem saber o que fazer, sem saber o que seria. E aí eu me dei conta do desconhecimento, comecei a me achar sozinha, achava que só o meu filho, que tinha autismo, que eu era a única pessoa que estava nessa situação. E aí, no decorrer da caminhada, você começa a encontrar mais gente, e aí o... Porque a família adoece junto, né? A pessoa com autismo não é doente, mas a família adoece. Acaba do seu apoio também, né? Precisa do suporte. Então, a união dos pais, né? Às vezes ligam para a minha casa, como eu também já liguei para várias vezes, para várias pessoas. A Berenice Piana mesmo é uma que sempre me ouve. E ligar, eu falo assim, poxa, está acontecendo isso. Não, calma, eu já passei, é assim, faz assim. Então, a gente começa a ter um suporte, a gente começa a perceber que não está sozinha. E que tem muito a fazer, que a gente precisa começar... Até por isso que eu entrei na militância, né? Eu fazia contabilidade, saí da contabilidade e fui fazer direito para poder entender mais o... Como eu poderia ajudar o meu filho, né? Como eu poderia conscientizar a sociedade, porque um dos maiores medos dos pais é que eu não vou ficar para a semente. A ordem natural das coisas é se sou eu morrer e meu filho continuar. E aí? Como é que ele vai sobreviver? No meu caso, meu filho tem 18 anos, meu filho ainda não fala, meu filho precisa de ajuda para comer, para ir ao banheiro, precisa de ajuda para tudo. Então, a gente precisa começar a conscientizar a sociedade dessa diversidade, principalmente das pessoas com deficiência e do autismo. Então, porque o autismo tem uma outra gravidade, porque o autista não está estampado. A pessoa cadeirante se vê, está na cadeira, o cego, você percebe que é cego, mas o autista não. Então, quando você vai pedir a prioridade, embora a gente já tenha, por exemplo, chega no hospital, pede a prioridade, aí fica todo mundo olhando de cara feio. Achando que você está querendo levar vantagem, né? O que esse garoto quer? Por que ele está querendo passar na frente? Mas não sabe que ele suporta pouco tempo, não aguarde, porque se demorar muito ele pode ter uma crise ali e aí para poder ser atendido. Então, a gente começa a pensar, eu comecei a não pensar o que meu filho pode vir a fazer. Óbvio que ele é estimulado, mas muito mais na sociedade que eu quero deixar para o meu filho. Como fazer essa sociedade entender, compreender essa pessoa e abrir espaço para ela, permitir que ela seja inserida nesse meio social. Já preciso para o intervalo de novo, vou dar minha paradinha e eu quero voltar. Quero continuar conversando sobre essa questão, porque na verdade, a gente cria uma expectativa e essa expectativa, ela é frustrada. E aí, a gente frustrou a nossa expectativa que a gente mesmo criou e acaba muitas vezes não aceitando a realidade do outro, né? E vocês, especialistas, eu quero entender como lidar com isso, né? Como vencer essas barreiras, como ajudar a essa pessoa e a sociedade como um todo. E, cara, eu quero falar um pouquinho sobre os adultos e os idosos autistas aí, porque a gente realmente sempre fala em criança. Vocês têm tido experiências com adultos e com idosos autistas? E aí, como é que faz? Como é que a família lida com isso? Logo depois do intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Autismo A cada 68 pessoas, uma tem autismo no planeta. Então, provavelmente, nos seus relacionamentos tem alguém, sim, com autismo. E não sei se você consegue ter a atenção necessária, o cuidado necessário, a paciência necessária pra lidar com essa diferença, né? Com essa pessoa que, com certeza, tem questões especiais. Como todos nós temos, né? Só que quando a gente tá dentro da caixinha, aí as pessoas entendem de um jeito. Quando a gente sai um pouquinho da caixinha, isso aí não é tão bem entendido, não é tratado da forma adequada. Como lidar com o autista, gente? E na experiência de vocês, essa questão do autista adulto, do autista idoso. Vocês têm tido contato com pessoas assim? O que vocês podem nos dizer? Sim, olha, é importante a gente destacar que o autismo, ele possui sintomas pra ser diagnosticado. Mas, em relação também a esses graus de autismo, quanto mais cedo essa intervenção, o prognóstico se torna melhor e, funcionalmente, esse autista, ele vai ser muito mais... Funcional, né? Funcional e ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que acontece é que os nossos autistas adultos, hoje, eles, em sua maioria, não tiveram acesso ao tratamento, à estimulação adequada. Porque o autismo em si, da forma que ele é diagnosticado, ele não é uma sentença que vai ser assim pra sempre. Então, se forem tomadas as medidas certas, isso, como já foi dito, ele pode vir a sair desse espectro e ter uma vida normal. Agora, autistas que são adultos, hoje, passaram por um momento difícil. O autismo, inclusive, ele era... Ele estava enquadrado como esquizofrenia, né? Depois, esses sintomas foram separados como síndrome do autismo, né? Hoje, a síndrome de áspera, hoje, a síndrome... O transtorno do espectro do autismo estão nessa categoria de transtorno do espectro do autismo. Agora, os autistas adultos, nós atendemos na metamorfose autistas adultos, mas, normalmente, já desenvolveram um comportamento, assim, intelectualmente bem mais limitado, dificuldades de desenvolvimento que foram, assim, não foram trabalhados... Não foram trabalhados, não foram estimulados, né? E aí, acabaram limitados, muito mais por falta de oportunidade, né? E aí, perdendo a qualidade de vida, né? Perdendo a autonomia, também, né? Mas, uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que não é porque atingiu a idade adulta ou que é idoso que é para deixar de ser estimulado. Não, existem ganhos também, né? Infelizmente, o que acontece é que os autistas adultos, grande parte que não foram estimulados, estão presos de onde casa... Escondidos. Escondidos, até porque os pais, às vezes, já morreram, né? Então, ficam soltos, sem... Atenção. Atenção, né? Sem o cuidado. E a gente ainda tem uma deficiência muito grande de profissionais que queiram atender os adultos com autismo. Até porque a gente ainda vive um estereótipo de que autismo é coisa de criança. Não, o autismo é da pessoa. A pessoa cresce e o autismo continua, porque ainda não tem cura para o autismo, né? Então, aí já é um pleito de mãe que os profissionais se tocassem que não pode limitar, ah, tendo até 12 anos. Ah, depois não tem mais função. Tem função, sim. Viva a plasticidade neuronal. É verdade, é isso mesmo. Se você deixar de estimular... Sim, aí eu não tenho certeza. Nesse processo de lidar com as pessoas autistas, a gente está falando aqui, vocês estão dizendo, né? Tem que trabalhar essa pessoa, estimulá-la, ela vai ganhar habilidades, ela vai se tornar, vai sim ser uma pessoa funcional, vai poder fazer um monte de coisa. Ela não é uma pessoa com deficiência mental, né? Ela tem as suas limitações. Mas, eu não sei se a gente pode dizer assim, o que é mais importante? Se é a adaptação de quem convive com essas pessoas, para aceitar e aprender a lidar com as limitações, ou com o círculo de atividades ou de possibilidade dessa pessoa, ou o próprio autista desenvolver as suas habilidades? Entendeu a pergunta? Eu acho que é o meio ambiente ajudando, ou simplesmente a gente focar em que essa pessoa é que se desenvolva. Por exemplo, a pessoa com autismo desenvolve muito mais quando existe a cooperação. Por exemplo, quando o colégio se reúne com a fono, com a psicóloga, e aí sentam e falam, como é que está esse aluno? Tem um trabalho multidisciplinar. Por isso que é multidisciplinar. Não pode ser só o professor, só o mediador, só... Não são trabalhos isolados, é um trabalho conjunto. E quando há essa comunhão de pensares, a pessoa com autismo flui muito melhor. E esses profissionais devem se comunicar. Porque não adianta você, o neurologista, estar fazendo, por exemplo, ver a foto da criança naquele momento. Eu digo foto porque vai ser naquele momento de consultório. Às vezes a criança está rebaixada, não está se sentindo muito bem. Então, ela pode estar mais agressiva, mais agitada mesmo. Então, aí ele pode pensar que, naquele momento exclusivo da avaliação, decaiu tudo. Como não? Ele tem que perguntar, tem que ter contato direto com a fono, com a teóloga, para ver o filme como um todo. Por isso que eu até indico aos pais que, quando forem levar o neurologista, mostrem vídeos, filmem. É importantíssimo para poder fechar um diagnóstico correto, né? E para ver a evolução da criança. É fundamental. Em conjunto, não tem, assim, se for só trabalhar a pessoa com autismo, e se os profissionais não se envolverem, todos os profissionais, a terapia fica com deficiência. Não dá uma fluidez. A gente estava conversando, eu e Paulo, né? A gente estava conversando com uma pessoa que tem um filho autista, e ele estava dizendo, assim, né? Que olhando, muitas vezes, as dificuldades daquela criança, a tendência do casal, né? Foi, até na escola, pedir que essa criança pudesse ficar numa classe a menos... Que não fosse a classe, digamos assim, do nível dela, né? Que ela ficasse numa classe mais atrasada, para que ela pudesse estar mais adaptada, ou se igualando ali com aquelas crianças. E os próprios professores na escola, né? Disseram não. Mostraram, não uma foto, mas um filme, né? De diferentes atividades e diferentes momentos, disseram, não. Ela precisa estar onde ela tenha desafios, ela tenha coisas para aprender. Porque, muitas vezes, nós, pais, né? Somos, acabamos, assim, superprotetores. Claro, a gente quer fazer isso, mas a gente precisa proteger, estimulando. O grande diferencial na questão do tratamento do autismo é que, quando a gente começou a pensar nesse modelo de atendimento, que é o modelo clínica-escola, que é o modelo de atendimento que eles usam nos Estados Unidos, que é o modelo de terapia intensiva, semi-intensiva, porque a pessoa com autismo que faz um tratamento de meia hora, uma vez por semana, que faz um tratamento de duas vezes por semana, meia hora, até aquela pessoa começar a sentar, até ele conseguir entender a proposta, já está na hora de ir embora. Então, nós, enquanto profissionais, né? O Brasil tem pecado nisso. E nós começamos, então, esse programa que visa um currículo individualizado e um programa adaptado para aquela criança com autismo, para aquele adolescente com autismo, para aquele adulto com autismo. É, autismo não é forma, não tem um formato de uma receita de bolo. Não é o que funcionou para o meu filho, que funciona para ele, pode não funcionar para o outro, para outra pessoa com autismo. São indivíduos. Indivíduos. São vários graus, vários níveis e cada um age de um jeito. Para alguns a dieta funciona, para outros não. Varia muito, não pode falar, ah, faz assim porque funcionou para o meu. Não, não necessariamente seja assim. Existem várias coisas que atrapalham o contexto. Como a Bárbara falou, uma criança, uns pais que têm filhos com síndrome de Down, eles saem da maternidade com essa, já pensando o caminho que vai ser. Exatamente. Pais que têm um filho que vai ser diagnosticado com autismo, quando isso cai no colo deles... Ele não se preparou, né? Não teve tempo. Não existe. E o caminho que serve para o filho da Bárbara não serve para outra criança. Então, existe uma particularidade que precisa ser contemplada de maneira muito particular. E, nesse caso, nós temos aí essa dificuldade na evolução de cada caso. Gente, o tema é super amplo, né? Muita coisa para a gente falar, mas é isso. A gente fala no tempo que a gente tem e deixa as dicas, né? Que certamente podem ajudar as pessoas durante esse tempo. Eu já tenho que ir para o meu último intervalo, entendeu? Vamos para o intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais. Vamos lá. Se você quiser que a gente continue falando sobre o autismo, manda um recadinho aí para mim, pelo nosso Facebook, pelas nossas mídias sociais e a gente vai continuar falando desse tema, porque tem muita coisa para ser falado, né? Aquilo que vocês falaram, a gente falar sobre a questão da inclusão social, a escola, essa criança é inserida na escola. Como é que é? Vamos rapidinho essa história, né? A escola, o autista, ele pode estar numa escola comum? Sim. Pode, com as devidas adaptações. Precisa de, na maioria dos casos de adaptação curricular, precisa de um mediador para estar junto e aí, em determinados casos, é possível sim. Bacana. A escola não está preparada ainda para receber pessoas com autismo, mas assim, se tiver muito boa vontade por parte das escolas, esses mediadores ou professores de apoio e as famílias, eu acho que a gente vai chegar... A escola não consegue ter um resultado legal, né? E capacitação dos próprios professores, né? Eu acho isso fundamental. E até mesmo para respeitar um preceito legal, né? Porque juridicamente as escolas têm obrigação de incluir. Não é discricionário de, ah, não quero, como acontece. Tem que... É ter obrigação, né? É ter obrigação. Gente, meu tempo acabou. Só me resta tempo para agradecer a presença e participação de vocês. Foi eu agradecer. Obrigadíssima. Né? Recadinho final rapidinho. Qualquer coisa é procurar a gente na Associação Metamorfose, 212617712, e nós vamos ter o maior prazer em tirar todas as dúvidas que vocês têm. Além de tirar dúvidas, pelo que eu vi, de poder ajudar, né? Ajudar com certeza. De verdade, né? Com certeza, foi um prazer. Muito bom. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e se tiver uma outra... Se surgir outra oportunidade de poder esclarecer mais sobre o assunto, né? De fundamental importância para as pessoas, passar informação. Aham, aham. E essa questão, né? A fonoaudiologia, para ajudar essa criança a se expressar cada vez mais, é uma das especialidades... Sim, é fundamental, né? Completamente diferenciadas, né? É, sem dúvida. Sem dúvida. Mamãe, eu gostaria de agradecer... A mamãe é assim que tem mil coisas, né? Ela vem assim cheia de vontade de falar de tudo. Muito, muito. Eu tenho que precisar de mais programas para falar. Agradecer muito essa oportunidade de falar sobre o autismo e poder falar também sobre o autismo adulto. E queria dizer às mães que descobriram agora o diagnóstico, não é o fim do mundo, não é uma sentença de morte, né? Gostaria de me colocar à disposição, podem me procurar no Facebook, mandar e-mail, me ligar, porque eu já estive nesse lugar, né? Eu falo que já estive porque meu filho tem 18 anos já, então eu sei o que é receber o diagnóstico. Isso aí, já esteve nesse lugar porque é esse momento de não aceitação, de impacto, de surpresa, né? E hoje você já mudou de lugar porque já é um momento de aceitação, de aprender a lidar e poder ajudar agora outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de movimento, que é algo fundamental, né? Eu posso deixar um recadinho que a gente vai ter a caminhada de conscientização. Dia 2 de abril é o dia de conscientização que a ONU estipulou sobre o autismo e a gente vai ter caminhada no dia 8 de abril, às 14 horas da manhã em Niterói, saindo do MAC. A gente vai ter dia 7 de abril em São Gonçalo, saindo em frente à prefeitura. A gente tem também dia 8 de abril, às 9 da manhã, saindo do Leblon e tem em outros lugares também. Então é isso. Todo mundo pode participar porque tem caminhada para todas as áreas, não é? Todo mundo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a vocês, obrigada a você também que participou conosco, tá aí, né? Um recado dado, muitíssimo obrigada pela sua participação e a gente termina o programa com César Beliene, cantando pra gente ainda hoje. Paios. Completo. Completo. Um novo ser, nova vida que descansa e renova no seu poder. Como o sonho me fez crer num valor que tenho engrandecido em viver. Reina hoje, reina em vida, rei dos reis, Senhor, rei dos reis, Consolador, rei dos reis, Senhor, Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá. Um salvador perdoa sem lutar, outra face, outra milha pode caminhar. Um pecador me próspo a te adorar, reconhecendo o sacrifício de justiça. Reina hoje, reina em vida, rei dos reis, Senhor, rei dos reis, Consolador. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.